Eu repito e não canso de repetir aqui, o Enem é uma prova de leitura, leitura e raciocínio lógico. Quando o Enem surgiu, lá em 1998, eu já dava aula e havia uma propaganda do governo na época para divulgar que a ideia é que fosse o grande vestibular nacional. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E tinha uma imagem que era usada nessa propaganda que eu guardei desde aquela época, que é esta aqui. Dá só uma olhada nesta imagem. Olha só, você tem aqui o Enem, como se fosse um prédio, uma casa que as pessoas estão entrando. E aí, os jovens estão chegando aqui, eles estão chegando com uma camiseta, uma blusa, escrito decoreba. Aí, eles vão tirando e, quando eles entram no Enem, tem a camisa por baixo, que é raciocínio. Gente, eu achei essa imagem o máximo, porque eu acho que ela é a síntese perfeita da proposta do Enem. O Enem nasceu com a proposta de acabar com a decoreba e priorizar o raciocínio lógico. É claro que já tinha outros vestibulares que estavam indo nessa mesma linha, como é o caso, por exemplo, da Unicamp. Aliás, foram professores da Unicamp que foram chamados ali para elaborar a ideia do Enem. Mas a pergunta que às vezes fica é a seguinte, como assim, acabou a decoreba, a raciocínio... Não estou entendendo. Pensa um pouquinho. Por que esse, digamos assim, é um objetivo e uma necessidade da seleção nos vestibulares? Um aluno, quando ele entra numa faculdade, qualquer faculdade, boa parte do que ele decorou ao longo da sua vida escolar não vai ter utilidade. Porque vai depender da área que ele vai seguir. Se ele vai seguir para a área biológica, se ele vai seguir para a área de desastre, se ele vai seguir para a área de humanas, de ciências da natureza, enfim. Ele, uma parte daquilo... é claro que o conhecimento geral é válido, mas aquelas fórmulas decoradas, né, não tem mais utilidade. Para quem vai fazer letras, por exemplo, quem vai fazer pedagogia e tal. Agora, o que é extremamente necessário e que não pode, de forma nenhuma, faltar em qualquer curso que o aluno vai fazer em qualquer universidade? A capacidade de ler e capturar as informações de um texto. Para, a partir dessas informações capturadas de um texto, elaborar uma resposta para um problema. Usando daquelas informações, ele vai estabelecer um raciocínio lógico e chegar à solução de um problema. É isso que interessa. É isso que o aluno que entra em qualquer universidade, em qualquer faculdade, em qualquer curso, precisa. Então, os vestibulares, né, o Enem, e isso já era, como eu falei, uma característica de alguns vestibulares, eles começaram a ter essa preocupação. Eles precisavam selecionar alunos que tivessem essa capacidade. A capacidade de ler, capturar as informações de um texto e depois usar essas informações num raciocínio lógico para resolver, solucionar problemas, tá? E aí, meu amigo, você tem que entender uma coisa. A linguagem é a base de todo o raciocínio lógico. O raciocínio lógico, elas estão interligadas. Eu confesso que eu fiquei exultante quando eu vi essa proposta do Enem. Não só porque eu sou professor de português, tá? Mas, principalmente, porque eu sei que as pessoas que têm um hábito de leitura, que têm uma frequência de leitura, elas desenvolvem melhor o seu raciocínio lógico para todas as disciplinas. O hábito da leitura ajuda a desenvolver um raciocínio de forma lógica, coerente, para qualquer outra disciplina. E por isso mesmo, quem tem esse hábito de leitura, acaba naturalmente desenvolvendo uma capacidade de compreender o mundo de uma maneira muito mais lógica e muito mais racional. É fato, gente. Quando o aluno tem dificuldades em português, em leitura, em expressão escrita, ele tem dificuldade nas outras matérias também. Eu constato isso aí, eu estou há anos trabalhando nessa área e eu percebo isso. Quando eu vejo que um aluno tem uma boa escrita, ele tem uma boa capacidade de leitura, de compreensão, de entendimento textual, eu converso com outros professores e eu percebo que esse aluno tem um bom desenvolvimento também nas outras disciplinas. E o contrário também é verdade. Quando o aluno tem dificuldades na leitura, na compreensão de texto, na expressão verbal, ele tem dificuldade também nas outras disciplinas.